Novena a São Rafael Arcanjo para a cura de doenças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias, e seu nome significa o Senhor Cura. Dirijo-me a Ti, implorando o Teu auxílio divino em minha necessidade atual. Faça Seu pedido. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria, e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael Bendito, Tu que te revelaste a ti mesmo como o assistente divino do trono de Deus, Venha a minha vida e ajuda-me neste momento de prova. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me, como fizeste com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Terminamos o quinto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.